Pessoal, tivemos nesse sábado o segundo debate presidencial, agora no SBT, em conjunto com a CNN, Rádio Eldorado, Veja e outros veículos de comunicação. Estiveram presentes os principais candidatos, menos o Lula. E, para a gente falar sobre a performance de cada um, é preciso que a gente comece ali analisando essa ausência do Lula. Mas, antes de começar, eu queria pedir para você se inscrever no canal, óbvio, ativar o sininho para você saber sempre que tiver conteúdo novo por aqui e deixar seu like e compartilhar. Naturalmente, você sabe disso tudo, mas não custa repetir. Bom, vamos lá. O que aconteceu? Lula não foi ao debate, ele já tinha anunciado que não iria ao debate e a gente, mais ou menos, consegue deduzir os motivos. Número um, Lula foi muito mal no debate anterior. Ele foi preparado para ser um Lula paz e amor e, quando ele chegou, foi metralhado pelo Bolsonaro, já de saída, e ele respondeu mal. Enfim, ele não estava fiado ali para ir para o confronto. Então, ele perdeu o primeiro debate, as pesquisas indicaram ali na sequência uma perda de pontuação dele, que ele conseguiu estancar, muito em razão do Bolsonaro não ajudar a própria campanha. E aí, ele ainda, nesse período, entre o primeiro debate, que foi da Band e o de agora, do SBT, ele ainda teria que explicar as gafes, as escorregadas que ele deu em relação às mulheres. E teria que explicar essa empresa, que tem dois meses de existência e já recebeu 25 milhões de reais da campanha do Lula, quase metade do que ele já gastou. E outras coisas, corrupção, todas as denúncias que ele recebe, que, aliás, foi tema que os outros candidatos usaram para bater nele nesse debate do sábado. O Lula, ele está numa estratégia de tentar ganhar no primeiro turno. A gente sabe disso. E toda a sua legião de jornalistas e influenciadores que o apoiam estão, assim, descaradamente apoiando essa teoria de que as pessoas não votem no Ciro, ou não votem na Simone Tebbit, ou não votem em nenhum outro candidato, que o mais importante é vencer o Bolsonaro no primeiro turno, então tem que votar no Lula. E isso é um grande absurdo. Joga no lixo qualquer tipo de confiabilidade que a imprensa brasileira queira desenvolver. Mas ele conseguiu esse apoio. Eu não sei que tipo de promessa ele fez, ou qual é a expectativa que ele criou em relação a essas pessoas que estão ali batalhando por isso. E ele sabe que, se ele fosse nesse debate de hoje, ou nesse debate do SBT do sábado, ele teria ali um confronto direto com o Ciro. E o Ciro tem um perfil de debate que seria muito difícil para o Lula conseguir confrontar sem perder essa linha paz e amor que ele está tentando adotar. E aí vamos falar do Ciro. O Ciro, de longe, foi o melhor debatedor. É o mais preparado, é quem tem mais conteúdo para debater. Ele conseguiu colocar ali várias ideias de forma concisa dentro do tempo. Acho que ele gastou muito tempo preocupado em não parecer duro demais. Ele está tentando passar uma imagem mais comedida, mas acho que ele ficou ali, Ah, não quero ofender um, não quero ofender outro, não quero ofender... Não precisava disso. Acho que ele tem que ser o Ciro. Ele tem que buscar, colocar as ideias dele de forma assertiva para que as pessoas tenham uma admiração pelo personagem dele ali naquele debate. E não acho que foi suficiente para que ele consiga fazer uma virada da última semana. Nada indica ali que ele vai crescer, porque o nível dos outros debatedores é muito baixo. Não houve nada ali que realmente servisse para o Ciro demonstrar um conhecimento, uma eloquência, um grau de confiabilidade melhor ou surpreendente, porque os outros candidatos ali realmente muito fracos. Se a gente olhar para o Bolsonaro, o Bolsonaro está desesperado na conquista dos votos da população mais pobre do Brasil. Ele sabe que o SBT tem uma audiência formada por uma massa muito significativa de pessoas da classe D e E. Então, ele, em todas as oportunidades que teve, não importasse qual fosse o assunto, ele levava sempre para o fato de que a vida dos brasileiros melhorou, que ele foi o responsável pelo Auxílio Brasil de R$ 600, que o Auxílio Brasil é muito maior do que era o Bolsa Família, tentando criar, junto à população mais carente, uma identidade de alguém que se preocupa. Mas qual é o problema do Bolsonaro nessa missão? É que, nos últimos três anos e meio, ele não demonstrou essa preocupação. Ele não construiu uma história, um enredo, que hoje pudesse servir a seu favor. Então, ele está tentando construir isso a partir do Auxílio, mas isso é muito recente. A minha leitura, sobretudo porque eu estou rodando o Estado, conversando com pessoas de todos os tipos de nicho, de todos os universos, de todas as classes sociais, a gente nota claramente que o Bolsonaro é visto como o candidato dos ricos. E desconstruir essa imagem agora, em tão pouco tempo, falta uma semana. É muito difícil, é praticamente impossível. Tem que acontecer algo assim muito inusitado, muito inesperado. Como, por exemplo, teve o efeito para ele em 2018, quando ele recebeu a facada, foi um fato que foi revolucionário para a campanha que ele estava ali desenvolvendo. E agora, a gente pode até ver um outro exemplo que foi o oposto. O Assemi Neto, na Bahia, se agarrando na discussão de ser pardo ou não ser pardo, o neto de Antônio Carlos Magalhães, e isso fez com que ele, na última pesquisa, perdesse nove pontos e o candidato do PT subisse 13 pontos. Não é que teve ali um grande debate que o candidato do PT ganhou. Não, é só o Neto se apegando num tema onde ele só perdeu. Então, assim, salvo que aconteça alguma coisa dessa natureza do imponderável, do imprevisível nessa última semana, o Bolsonaro vai ter muita dificuldade de trazer para o campo dele esses eleitores. O que ele precisa se esforçar? Jogar a eleição para o segundo turno. E isso, eu acho que, assim, tudo indica que deve acontecer. Aí, vamos olhar para os outros candidatos. A gente teve o autoproclamado padre, pastor, reverendo, sei lá. Ele é só um charlatão. Ele não tem absolutamente nada de verdade nele. E aí, ele fez... Assim, ele não tem ligação com a Igreja Católica, ele não tem ligação oficial com a Igreja Ortodoxa. Ele é só alguém que tem uma fé. E ele resolve se vestir parecendo alguém que pertence à Igreja e usa um crucifixo grande e pede para ser chamado de padre. Mas ele não é padre. Ele não fez o caminho para ser ordenado padre. E aí, ele é um charlatão pura e simples. E ali, desempenhando um papel muito claro de ser escada para o Bolsonaro. Esse jogo estava combinado com o Roberto Jefferson, que é o dono do PTB hoje, que era o candidato do partido oficial, mas que o TSE impediu que ele continuasse. O Roberto Jefferson está em prisão domiciliar. Olha a loucura do Brasil. A gente ter, na mesma eleição, um ex-presidiário que saiu da cadeia e conseguiu concorrer porque o Supremo mudou a sua interpretação sobre o foro de Curitiba. E esse cara se livra dessas acusações, os processos voltam a estar casero e hoje ele está aí, em primeiro lugar nas pesquisas. E, do outro lado, você tinha um camarada concorrendo em prisão domiciliar. É o nível da... Na verdade, é a demonstração do baixo nível da política brasileira hoje, sobretudo na disputa presidencial. E o Roberto Jefferson, na ocasião que ele anunciou a candidatura dele, ele já tinha anunciado que ele seria ali um soldado do Bolsonaro, que ele estaria candidato para poder ajudar o Bolsonaro a defender os ideais de direita, a pátria, a família, não sei o que, aquela história toda deles. E quando ele foi impedido, esse tal desse padre charlatão, ele assumiu o lugar de candidato e ele foi hoje ali simplesmente cumprir um enredo, um script combinado com o Bolsonaro, isso está claro. Então, ele levantou todas as bolas para o Bolsonaro cortar e foi para cima da Simone Tebet. Falando de Simone Tebet, ela foi dura no início, mas ela escorregou nas cascas de banana do Kelman e não soube responder direito, ela ficou presa ali nas teias do feminismo, do tema do aborto, etc. E ela ficou numa resposta meio mais ou menos. Ela falou sobre o orçamento secreto. Ela votou a favor do orçamento secreto. E o pior, ela usou o orçamento secreto. Ela não tem absolutamente nenhuma moral para dizer que ela é contra o orçamento secreto ou fazer ataques ao orçamento secreto. E aí você tem, do lado dela, a Soraya, que é uma candidata do partido que eu estou filiado, mas você vê que ela foi ali com algumas lacradas ensaiadas e ela tem dificuldade de desempenhar bem o papel de lacradora. Você vê claramente que ela tenta lembrar as palavras, as frases e interpretar aquilo. E aí ela tem dificuldade, fica um negócio quadrado, as respostas dela quadradas e ela não consegue expor aquilo com naturalidade e tal. Então soa falso e, enfim, é a mesma, é a terceira via, o que deveria ocupar o espaço da terceira via, mas que usa o orçamento secreto, que usa a fundão eleitoral, etc. Não traz nenhuma novidade para o cenário político que a gente vive. E aí, por fim, a gente precisa falar sobre o desempenho do Luiz Felipe Dávila, o candidato do Novo. E eu confesso a vocês que quando o Novo surgiu e, a partir da liderança com a Moedo, conseguiu se transformar num partido. E aqui o movimento de criação do Novo começou após a eleição, não sei se foi eleição ou reeleição da Dilma, acho que foi eleição da Dilma, aonde, assim, inúmeras pessoas olhavam para a Dilma e falavam, pô, não é possível que ela é presidente do Brasil. E aí, o Amoedo começou um processo de criar o partido. E havia admiração no Partido Novo, haviam ideais ali muito claros, havia gente que realmente estava buscando mudar a política brasileira. Só que, cara, no que se transformou o Partido Novo? Quem são essas lideranças do Partido Novo? A gente olha para o Luiz Felipe Dávila tendo um desempenho ali que, porra, é ridículo. Primeiro, porque ele tem uma dificuldade tremenda de confrontar diretamente o governo Bolsonaro. É sempre, assim, aquela crítica com muito custo aonde ele dá uma maciada. Depois, o Luiz Felipe Dávila, ele teve em quatro blocos diversas oportunidades para falar o que ele propõe fazer. Qual é o jeito que ele quer dar para o Brasil? E aí, no final, ele reclamou que o debate do SBT não permitiu que as ideias fossem expostas por... Ele teve oportunidade. Ele pode falar assim como todos puderam falar. Ele não falou porque ele não quis. E na oportunidade, nas oportunidades que ele teve de falar, tudo ele quer levar para o mercado. Quer dizer, e o que é o mercado? A população, o público do SBT. Olha só, olha a loucura. Enquanto o Bolsonaro está tentando, através do público do SBT, trazer voto daquela pessoa que está no Auxílio Brasil, que, assim, está tentando ver como é que vai colocar comida na mesa amanhã, o Luiz Felipe Dávila, ele vem falar tudo, ele é o mercado. O que é o mercado, Dávila? Me fala, qual é o mercado que vai resolver o problema dos juros altos da fome, do endividamento das famílias? Explica! As pessoas querem saber se você se coloca para ser uma alternativa a Lula, a Bolsonaro, a Ciro. Explica! Por que que você tem um caminho liberal... Aliás, ele para falar, ele estava falando de liberalismo, respondendo, se não me engano, uma pergunta de um repórter. E aí ele vai falar, liberdade com responsabilidade? Ô imbecil! Você quer enganar quem? Todo mundo sabe... Liberalismo é uma coisa. Vem falar de liberdade com responsabilidade? O que que isso tem a ver? Fala do papel do Estado. Como é que você vai desburocratizar? Como é que você vai fazer para o Estado brasileiro parar de dar mamata para empresário? Não precisa ficar aí filosofando, não. Falando de mercado, mercado, mercado. Como é que a gente vai acabar com o oligopólio dos bancos? Você vai pôr o dedo no nariz do pessoal lá do Bradesco, do Itaú, desse pessoal que comanda o mercado bancário brasileiro há décadas? Ou você vai ficar com esse papinho furado? E vai ser a vergonha dessa eleição? E olha as pessoas que estão com você, Dávila. Pô, tem candidata a deputado federal do teu partido gravando vídeo com o Paulo Guedes. Você me desculpa. Se eu tivesse trabalhado com o Paulo Guedes, eu teria vergonha de admitir isso, tendo em vista que o Paulo Guedes se transformou. Então, Dávila, convenhamos, joga a toalha, meu amigo, porque do jeito que você está indo aí, realmente vai ser vergonhoso quando as urnas se abrirem na noite do dia 2 de outubro. Enfim, pessoal, resumindo, não acho que esse debate mudou nada, acho que o Bolsonaro vai continuar enfrentando as dificuldades que ele tem. A gente tem pesquisa do IPEC, que é o EZBOP, que sai na segunda-feira à noite, se não me engano. A pesquisa começou, acho que ontem, vai ser ontem, hoje, amanhã e um pedaço da segunda-feira. Então, a gente já vai pegar um termômetro se houve algum tipo de variação em relação a esse debate, mas, sinceramente, acho que, assim, os medíocres continuam medíocres e a gente não tem nada de novo no cenário eleitoral. Beleza, pessoal? Obrigado pela audiência, continuem assistindo, lembrando que no dia 29 vai ter debate da Globo, esse, sim, vai ser o último debate, vai ser o mais quente, certamente, com a presença de Lula e Bolsonaro. Vamos ver o que vai acontecer até lá. Valeu!